Você só mexeu com os sentimentos, só me usou Serve de imperador, é sono e paletão, menino Escuta essa aqui, pra mexer com os corações apaixonados Eu que só plantei amor Tô colhendo ódio nessa relação E isso não tá certo não Você só judiou Com o pobre coitado do meu sentimento Usou, usou e jogou ao vento A coisa foi minando Me matou com palavras Dizia eu te amo Você ria da minha cara A mágoa foi crescendo Não sou de ferro não Cansei de perdoar Chutei o balde dessa relação Você fez piseiro Você deu pisão Foi só poeira pro meu coração Foi só poeira pro meu coração Você fez piseiro Você deu pisão Foi só poeira pro meu coração Foi só poeira pro meu coração Eu só plantei amor Tô colhendo ódio nessa relação Isso não tá certo não Isso não tá certo não Você só judiou Com o pobre coitado do meu sentimento Usou, usou e jogou ao vento A coisa foi minando A coisa foi minando Me matou com palavras Dizia eu te amo Você ria da minha cara A mágoa foi crescendo A mágoa foi crescendo Não sou de ferro não Cansei de perdoar Cansei de perdoar Chutei o balde dessa relação Você fez piseiro Você deu pisão Foi só poeira pro meu coração Foi só poeira pro meu coração Você fez piseiro Você deu pisão Foi só poeira pro meu coração Foi só poeira pro meu coração Você fez piseiro Você deu pisão Foi só poeira pro meu coração Foi só poeira pro meu coração Foi só poeira pro meu coração Você fez piseiro Você deu pisão Foi só poeira pro meu coração Foi só poeira pro meu coração Foi só poeira pro meu coração Pro meu coração Amando Sué, que serve de ti para não fizer o diferenciado, ele